Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. A derrota para o Mirasol na última sexta-feira 3 fez soar o alerta entre os torcedores rubro-negros. Após o pronunciamento incomum do treinador Enderson Moreira, o presidente Yuri Romão utilizou os canais oficiais do esporte para se dirigir à torcida nesta terça-feira às 7. O mandatário adotou um tom sincero ao reconhecer o momento desafiador pelo qual o Leão passa, somando apenas uma vitória nos últimos seis jogos pela Série B. No entanto, ele destacou os esforços das diversas áreas do clube e convocou o apoio da torcida rubro-negra para esta reta final do campeonato. Além da convocação, o presidente elogiou o apoio fervoroso da torcida durante a campanha na Série B. Ele assumiu a responsabilidade pelo período de instabilidade e reiterou o pedido de união para que o elenco recupere a confiança e alcance os resultados necessários para garantir o acesso. A gente chega num momento decisivo do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023, precisando do apoio de vocês. Essa é a hora que a gente tem que superar todos os desafios que agora aparecem. Sabemos, temos a convicção de que estamos chegando nesse momento não tão bem como gostaríamos, não tão bem como trabalhamos para que fosse, mas também não posso deixar de reconhecer que todos os esforços estão sendo feitos não só pela diretoria, mas também pelos atletas, pela comissão técnica, por todos os funcionários do clube. Então, é um momento em que, como disse, é um momento desafiador, mas com o apoio de vocês, com o apoio da torcida, incentivando, mostrando essa garra rubro-negra, como nós sabemos mostrar, eu tenho certeza que a gente vai chegar nesses três últimos jogos que nos restam e superar esse momento adverso. Nós sabemos da nossa responsabilidade, eu, enquanto presidente, eu reconheço e sei da minha responsabilidade nesse contexto todo, mas o momento não é de estar nos lamentando aqui, o momento é de continuar apoiando o nosso elenco, eu tenho convicção e agradeço todo o apoio recebido por parte da torcida ao longo desse campeonato, né, que nunca nos abandonou, a gente tem uma média de público maravilhosa. O momento é ter o público incentivando, passando a confiança para o nosso elenco. O nosso elenco carece dessa confiança, da crença de que nós vamos conseguir. Então, eu, mais uma vez, eu peço a vocês que na sexta-feira estejam conosco na Ilha do Retiro, apoiando, incentivando, passando a confiança. Assim a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. E aí torcedor rubro-negro, o que você achou das declarações do mandatário rubro-negro? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.